Música Música Isso aí Bruno, não sei? Vou fazer meu trabalho Tchau Tchau ... eu não te ataco em nada. Eu tenho que soltar meus braços, não te ataca Eu tenho que soltar, não sei se você levanta E isso, só no quadrado, né Isso Leve no quadrado, deixa levantar E isso Isso e ainda vai vir um golpe o joelho do joelho o joelho do joelho o joelho do joelho uma pena para atrás e uma joelho não sei se você está louco o joelho do joelho da rua, não sei se você está louco e a onda vai para trás na hora hein isso foi no joelho de voz no joelho no joelho no joelho no joelho Isso aí, descalma o dedo. Consenta, deu um pedal. Calma, calma. Tudo bem pra baixo, pô. Isso, tudo isso. Tudo isso, tudo isso. Sabe que esse sué tem que ter a gordura. Vai, vai, vai. Isso. Vai, vai. Segura na cara dele. Cuidado aí, Bruno. Isso aí. Defesa, defende, Bruno. Um, dois, três, caça, caça pro meio, Bruno. Aí, ó. Basta o pescoço, Bruno. Só um braço dentro aí, ó. O pescoço. Olha o que moeda no braço dele. Boa, Bruno. Muito bom, Bruno. Bora, Bruno. Puxa, puxa, puxa. hamm… Taca a perna pra trás, sim. Você abre as pernas. Vai no braço dele. Boa, Bruno. Isso, boa, mantenha calma mesmo, dá de boa aí agora, respira Muito bom Bruno, excelente Isso, levanta a porta, levanta a porta Isso, levanta, levanta Muito bom Bruno Baixa a supermerda na cara da sua cabeça Cuidado aí Bruno, cuidado Confirido aí, cuidado Bruno Puxa fundo a porta, respira O cara que perde, mano Progresso em cima do quadro de uma porta se passando O direito tem um Isso, vai bem, isso pra frente, pra frente, isso pra dele Isso, aí ó, soltou É isso Vai Bruno Dá um luto, por favor Sobe Pops, o braço que eu vou produzir Bruno, você acredita nela? A cara do braço, a cara do braço A cara do braço, vai, 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 vai Cuidado Bruno, cuidado Vai, aí Vai, 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 vai Vai, não vai ser o cunho, coloca o cunho no cunho da cunha dele Então, entra pro facão, isso Sobe, sobe mais com a mão, Gó Isso, subiu aí, tem que subir mais Cuidado Bruno, cuidado Isso Sobe mais Não vai me levantar com a duvida Sobe mais Inverte Bruno, vem Aí Bruno, aí Bruno, aí Sequência Sai Vamos começar a trabalhar aí agora, Bruno Vou abrir um espacinho aí, vamos trabalhar Bora Vamos lá pro jogadorzinho, Bruno Vambora Acabou Administer o seu gato, né É Boa 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 Desce, pô. Vamos lá pra cá, e pode ser safado, vamos ver. Não tem que passar não, hein, Bruno. É só passar e ganhar, vamos lá. É só passar não. Vai, Bruno. É só acreditar. A pressão nas pernas, Bruno. Tom Namurco, na mão na canela. Lázaro tem o abraço. Puxa a perna que ele vai caindo. Boa! Não tem que desculpar. Boa! Calma aí, sim. Não tem que desculpar. Não tem que desculpar. Não tem que desculpar. Espera aí, professor. Exiguente. Parabéns, dois campeões. Tchau, tchau.